Minis.car Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos Este canal nós mostramos e falamos sobre miniaturas e carros É rapaziada E já obrigado a todos pelos likes, compartilhamentos e comentários Que é muito importante para o engajamento do canal Sejam todos bem-vindos meus queridos E hoje nós temos um vídeo muito bacana Mostrando minha pequena coleção de Hot Wheels Infelizmente eu só tenho 6 miniaturas E vou estar mostrando ela em detalhes para vocês Se você é novo, caiu de paraquedas ou gostou deste canal Faça um tour Tem muitos vídeos bacanas aqui neste canal Nós mostramos todas as escalas aqui Desde 1x18 a 1x64 É Hot Wheels aí, galera Então é um canal bem... Como é que eu posso falar? Não é bem dinâmico a palavra Bem eclético Me fugiu a palavra correta Mas eu acho que é isso daí Então, sem delongas Vamos lá ver esta bela coleção que está muito legal Fiquem com o vídeo Fui! Fui! Música 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 É meus queridos, estou mostrando aqui para vocês a minha coleção, a minha pequena coleção de Hot Wheels. Música Converso para vocês que eu só tenho essas seis unidades, não manjo muito desses carros, né? Música Eu comprei eles, mas para estar colocando aqui na nossa Amiga Scania, né? Porque ela estava vazia, a famosa Cegonha e eu falei assim, eu vou comprar uns Hot Wheels para estar colocando nela. Então, confesso para vocês que eu não manjo muito de Hot Wheels, nem sei qual desses carros aqui que fazem parte da coleção, né? Mas já vou adiantando, o que eu mais gosto, mais próximo de um carro real, é este daqui que é o Nissan e esse daqui que eu nem sei qual que é. Eu acho que é um Subaru, galera. Depois eu preciso ver se tem informações atrás dele, mas eu confesso que eu nem sei qual que é. Aqui no canal, se eu não me engano, é a primeira vez que vocês estão vendo essa coleção, né? Que eu vou estar falando dela. Elas são da escala 1x64. É uma das mais baratas, né, galera? Para colecionar aí da categoria da Hot Wheels o mais simples, né? Porque tem um desses aqui que custa de 50 para cima, né? Esses daqui normalmente, na época que eu comprei, estava custando R$10,00 aí, né? E o usado você achava até por R$5,00. Agora esses daqui está R$14,00 mais ou menos cada um, né? Você acha o usado por R$10,00. Pô, deu uma bela aumentada aí. Mas tem um desses aqui que são caríssimos. Eu acho que é outra linha, né? Parte de R$50,00 para cima aí. Mas para quem está começando o colecionismo, você pode estar ingressando nessas daqui, que são pequenas, né? Para quem não tem muito espaço. E também pode estar ingressando, se você quer algo mais barato, na escala 1x32. Porque a mais barata que tem depois dessa escala aqui é 1x32. Porque aí 1x43 já é mais caro, né? Já está na fase dos R$120,00 aí para cima. Raramente você acha aí para uns R$80,00 ou R$100,00 aí. Mas normalmente é de R$120,00 para cima, tá, galera? Dei a escala para R$43,00. Então bora lá conhecer essa minha bela coleção aqui de 6 unidades da Hot Wheels. Vamos começar por esse aqui que é o Camaro. Ele é bem simplesinho, mas aquilo que eu falei, você acha dessa escala aqui bem mais real, né? Normalmente tem colecionadores dessa escala, claro. Mas crianças que gostam muito, né? Para brincar e tal. Eles são bem resistentes, né? Não tem retrovisor, ó. São bem simplesinhos. Vamos ver as informações que tem aqui atrás. Olha, é um Camaro, igual eu falei. Ó, da Medim Malásia, ó. Hot Wheels. É, e não fala nada aqui. O ano dele é de 2018, né? Desse Camaro aqui. Quem manja de Hot Wheels aí, me perdoa. É, eu não manjo nada de Hot Wheels. Mas comprei por causa da Scania e estou mostrando essa coleção aqui para vocês. Olha que bacana. Ó, esse aqui é de 1996. Olha que legal, galera. Um Porsche Carrera. Bacana, né? É tudo da Malásia? Que legal, hein? Esse aqui já é um pouquinho mais trabalhado. Olha que legal o farol, né? Vou tirar esse LED. É que fica escuro, né? Olha que bacana. As rodinhas pretas. Olha lá. Esse é um pouquinho mais detalhado, ó. Bacana, tá escrito ali, ó. Acho que a gente não vai enxergar. Ó. Tem mais riquezas de detalhes esse aqui, né? Bem bacana. Vamos para o próximo, que a gente tem bastante para mostrar aqui. Mostrei esse. Vou mostrar esse outro aqui. Tô querendo destruir as coisas aqui. Ainda bem que vocês não estão vendo. Eu tô batendo em tudo aqui. Ei, Leandrão. Ó. Esse já é um... Escrito Hot Wheels aqui, ó. Que bacana. Eu nem vi. Eu acho que esse carro aqui deve ser o quê? Um Mustang antigo ou um Maverick. Vamos ver se eu acertei. Ele é todo fumê, galera. Olha que legal. Mas é um fumê meio brilhante, né? Uma cor bem exótica. Diferente. Ele lembra um fumê, mas ao mesmo tempo ele brilha, ó. Olha que bacana. Legal, né? É. Vamos ver qual carro que é. Falta ter errado as duas. Ah! Acertei, rapaziada. Ó. Olha lá, ó. Custom Ford Maverick. Acertei. Olha que legal. Aqui tem um ano ou não, né? Olha que bacana. Acertei, hein? Ó. Falei que tava com cara de um Maverick. Acertei. Gostei. Ai, ai. E esse daqui? Esse aqui eu... Não, esse aqui eu não citei qual que seria. Mas sei lá, né? Lembra um pouco um Jaguar, um Viper? Não sei. Vamos ver aqui. Opa, tá de ponta cabeça. Mazda. 1995. Mazda. Acho que é isso, galera. Se eu estiver falando errado, vocês me corrijam aí, né? RX7. Da Hot Wheels. Mas tudo da Malásia. Ó, bem trabalhadinho esse aqui também, hein? Ó. Mas aqui nos faróis, né? Podia ter pintado de branco, sei lá. Colocado no adesivo. Ficaria legal. Vai ser de corrida, né? Speed. Galera, não manjo nada. E agora... Vamos para os que eu mais gosto. Olha que bacana esse daqui. Deixa eu olhar. Esse aqui eu achei que era um... O que eu falei? Esqueci um... Esqueci o nome desse carro agora. Me deu branco. Falei agora há pouco. Mas muito bonito esse aqui, ó. Bem acabadinho. Ó, que legal. Isso aqui que faz a diferença, né, galera? Os detalhes, ó. Olha que bacana. Já é mais caprichado esse aqui, né? Ó, escrito Hot Wheels ali. Perfólio bacana. Esqueci qual carro eu tinha falado. Que eu achava que era esse daqui. Ah, Subaru, ó. Acertei. Lembrei agora. Aí, ó. Subaru. De 1998. Muito bacana, né, galera? 2019. Legal esse aqui. Gostei. Muito bem feitinho. E o último que eu mais gosto aqui, ó. Muito bonito esse daqui. Que é o GTR. Bem feitinho. Vou tirar até o LED. Esse é branco. Esse não tem nem de LED. Tá vendo como faz diferença, né, ó? A pintura. Deixa eu ligar o LED aqui só pra ver, ó. Olha lá. Bem bacana, né, pessoal? Mesmo que aqui seja preto, né? Que não tem muita a ver com as lanternas, mas... Já dá um destaquinho, né? Já mais bonitinho. Galera que funciona Hot Wheels aí, não fique chateada comigo. Mas eu não manjo nada, galera. De Hot Wheels, né? De coleção, assim. Humildemente, peço até perdão a vocês. Mas tô aqui mostrando essa minha pequena coleção. Olha lá. O Nissan GTR. Muito bacana, né, galera? Peço perdão a vocês aí por não conhecer bem, né? Porque... É... Não é muito o meu foco, tá, galera? Eu comprei mais pra preencher Scania aqui, que você já conhece. É... Eu não tenho muito conhecimento dessa escala, assim, né? Dos modelos, né? Eu sei que tem gente que manja pra caramba. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa bela coleção. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau! Fui! 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 Tchau.